estado pelo professor olival freire da universidade federal da bahia né dentro do programa é um programa césar lápis do cientista residente do idéia esse programa tem como objetivo trazer para a unicamp né científicos né para realizar discussões sobre a ciência em geral e mas devido a pandemia isso não foi possível fazer no semestre passado e agora nós estamos fazendo esse primeiro encontro dentro desse programa de maneira virtual é isso a abriu as perspectivas não só para um encontro dentro da unicamp com a participação de cientistas alunos de boa educação né discutindo de maneira informal questões da ciência né mas agora tá aberto para o brasil e nós temos 190 pessoas inscritas de norte a sul do brasil né e vamos esperar que ele que seja proveitoso esse esse encontro de vocês a normalmente a gente né dá um certificado de participação durante o encontro no chat vocês vão receber uma um link do a um formulário para o registro da presença e quem tiver interesse em receber o um certificado no final do curso né vocês pedem um certificado esse certificado vai ser emitido para aqueles que tiverem 75 por cento de presença o professor marcelo nobel ele não vai poder estar agora nesse momento porque ele está em uma reunião discutindo questões da pl529 é um para quem não são paulo e não tá a par né é um projeto de lei tá né assembleia legislativa em urgência e que retira verbas da universidade a peste né e se for aprovado vai ter um impacto muito forte no sistema de ensino universitário de são paulo e no sistema de pesquisa do estado de são paulo e consequentemente do brasil também ele pediu para o país e provavelmente no próximo encontro ele vai dar as boas-vindas para o professor olival para os participantes eu passaria agora ao jogo para fazer as boas-vindas e a apresentação do professor olival olival muito bem vocês estão me ouvindo sim muito bem ok então olival bem-vindo olival freire júnior é licenciado e bacharel em física pela universidade federal da baía pesquisador um cedo cnpq na área de história da ciência e realizou estágios de pesquisa pós-doutoral as universidades de paris 7 ava de haiti maryland no american institute of physics e foi também professor visitante da universidade de derrô e seno fellowship de bernard institute for the history of science science and technology na universidade federal da baía foi um dos criadores do programa de pós-graduação ensino filosofia história das ciências o ano 2000 2011 conquistou o primeiro lugar do prêmio jabuti com a obra teoria teoria quântica estudos históricos e implicações culturais foi ditada com oswaldo tessoa júnior e joan lisa brunberg professor olival também exerceu os carros e presidente da comissão com de risco e autophysics division of history of science and technology presidente da sociedade brasileira de história da ciência e pro inovação da universidade federal da baía integra atualmente o conselho da history of science society e coordena o capspent da universidade federal da baía queria dizer que é uma enorme satisfação receber o professor olival aqui no idéia na unicamp dizer que é ele além de um professor dedicado disciplinado e brilhante é um eminente físico um divulgador da ciência de mão cheia tendo várias obras obras publicadas entre elas um livro que eu tenho a satisfação de ter recebido na baía quando estive lá para uma atividade com ele que é esse livro que vocês estão vendo aqui que é aconselho veementemente a sua leitura e para que tem uma ideia da importância e da formação e da capacidade da visão digamos abrangente que tem o professor olival me refiro a uma pequena passagem a conclusão do prefácio que faz a esse livro é o professor é o professor é silvam chueber francês de nascimento silvam chueber a estrasburgo em mente é físico historiador da física é nos estados unidos falecido é mais ou menos recentemente em 2017 escreve o professor chueber caracterizaria o livro de olival feire júnior como exemplificando o que a bem sucedida simples da história sociologia e filosofia pode realizar não posso dar ao livro maior cumprimento maior cumprimento do que dizer que alguém que aspire tornar-se um físico tornar-se-ia efetivamente um físico ainda melhor lendo o livro silêncio livro de olival freire júnior professor olival bem-vindo boa tarde a todos é boa tarde em particular o seu caso vovete meu professor anderson paul professor vovete eu sou imensamente grato e honrado pela generosidade de suas palavras pela sua memória eu me presentei com esse livro mas leite ele não entraria no seu radar é fácil a diversidade dos seus interesses e veja agora que eu sou manteve o livro no radar então agradecer generoso vai dizer que é uma grande honra para mim é integrar a esse projeto de residência científica no instituto de estudos e é uma grande honra por várias razões primeiro porque a referência ao nome de seja lá para todos os que conhecem pouco a história da ciência do brasil e todos que tem alguma formação física é uma referência maior eu vou falar um pouco sobre a trajetória do Anderson daqui a pouco mas Anderson era um desses meninos que se encantou é um desses estudantes de física que se encantou com o césar lá que nenhuma das vezes que o césar lá que passou pela Bahia e eu tenho certeza que isso alterou dramaticamente a vida profissional do Anderson então estava um programa que tem o nome de seja lá que é uma grande distinção está na Unicamp no Instituto Inovador como o Instituto de Estudo de Avançado é muito importante a Unicamp tem uma tradição de inovação importantíssima na área que eu trabalho a Unicamp teve um papel extremamente importante na década de 80 com a criação do Centro de Lógica da história da ciência do clé como a gente conhece que tem existência ainda hoje mas eu posso dizer que nos anos 80 quando eu fazia o meu mestrado e doutorado até um pouco cardiamente o clé da Unicamp era a referência no Brasil para ter que essa de 100 histórias e filosofia da ciência e era algo muito inovador aquela época eu diria que hoje a área de história e a área de filosofia da ciência são áreas consolidadas no Brasil então nós temos outros centros que eu diria que competem com o clé da Unicamp mas nós somos reconhecedores desse papel absolutamente primordial da enorme influência intelectual do professor Pochá de tantos outros que passaram pelo clé da Unicamp é um centro absolutamente internacionalizado por vezes eu encontro professores na área de filosofia da ciência todo mundo o último que me vem à cabeça o professor Harvey Brown e o professor Harvey Brown conversando com ele e eu lembrei para ele que eu tinha assistido aulas dele no Brasil na década de 80 na Unicamp e ele é exatamente através do que eu quero dizer isso que ele então do meu enorme da minha enorme satisfação e também da minha enorme satisfação porque quando eu apresentei a candidatura eu apresentei com a proposta desse curso sobre a história das ciências no Brasil e eu vou detalhar melhor daqui a pouco porque eu estou tão motivado a trabalhar sobre esse tema eu tinha um tema alternativo que espelhava exatamente o conteúdo desse livro que o professor Jorge e eu no fundo eu devo dizer que eu temia um pouco que é um importante aceitar essa minha candidatura indo no terreno mais consolidado no terreno de história da mecânica quântica então eu fiquei muito feliz muito engraçado quando eu falei uma palestra no geral no final de outubro e data anunciada sobre a mecânica quântica também queria que eu queria também agradecer o empenho de toda a equipe do Bé o professor Jorge a frente é o professor Alcipecora que não está aqui mas que nós temos um bom e muitas vezes eu acompanho as coisas que o Tecora faz não é só pelos escritos dele mas por essas amizades com a mulher acho que a gente era a professora Jurela e eu tenho professora aqui do Instituto de Muitas e esses agradecimentos são extensivos a toda a equipe do Bé e é basicamente a Thaís e ao Guilherme que foram extremamente competentes em todos os preparativos para esse curso resolvendo todos os problemas práticos Guilherme em particular eu tenho descobrindo que nós temos uma área de interesse comum na história da ciência no Brasil enorme e muito grande e foi também o motivo do meu prazer e eu queria antes de dar início eu fiz propriamente dito e dizer duas palavras o professor Vogt ele é uma referência para todos nós nas universidades de praia do Rio de Janeiro o professor Vogt trabalha com a ciência trabalha com a linguagem científica quando eu presentei o professor Vogt me presenteou com muito recente para a divulgação científica então ele é uma referência na divulgação científica certamente uma referência para a divulgação científica e também uma referência para todos nós como gestor acadêmico eu participei até muito recentemente de maneira mais ativa na gestão aqui da universidade sobre a liderança e do professor João Carlos Salles que tem no próprio nome que o nome é que eu lembro que quando o professor Vogt trabalhei a gente organizou um almoço e eu um pouco com jeito, escrevi para o João Carlos, João, você pode dar uma passada lá, a gente vai falar um almoço e o João foi absolutamente infático, tipo, todas essas razões que eu estou aqui apresentando e nós algumas ele fazia questão de passar um almoço com o professor Vogt. E Anderson, eu devo revelar para todos aí que eu tenho uma ligação com Anderson que é antiga, eu já dei algumas pistas aí aqui eu já tinha saído do curso, eu estava saindo do curso quando o Anderson entrou no curso de vida na Universidade Federal da Bahia então a minha amizade com Anderson é muito antiga e muito depois, cada vez que eu ia no tempo, principalmente no Instituto de Física, a convite do Escobar, a convite a ver o incidente de pós-graduação, a convite do Isabel Martins, as conversas com Anderson sempre foram conversas muito animadoras. E a conexão do Anderson com o César Latt é essa que aqui foi referida, ele certamente deve lembrar disso e pode em algum momento dar esse testemunho, não? Era o César Latt já bastante idoso, mas ainda entusiasta de um projeto que era a Colaboração Científica Brasil e Japão e ele estava com o prestígio do nome dele, com o carismo do nome dele, digamos assim, atrair jovens talentos e o Anderson foi um desses jovens talentos que foram atraídos pela legenda de César Latt. Eu lembro que o César Latt fez uma palestra, o Anderson já vindo para isso, no auditório do Instituto de Física, que na verdade eram aquelas salas enormes, aqueles cursos magistrais, ainda do tempo da década de 70, era uma sala que devia acabar umas 120, 150 ou mais pessoas. A sala estava completamente lotada para ouvir o César Latt e apresentar uma palestra desafiando a Teoria da Relatividade, que depois se revelou que o desafio estava errado, não tinha um fundamento, não? Mas é impressionante porque certamente a Bahia não tinha 150 quilos para compreender o desafio que o César Latt estava fazendo a perder a Relatividade. Então, com esses agradecimentos, com essa licitativa, eu começo a falar do curso, propriamente dito. Eu quero primeiro fazer um breve comentário sobre a minha trajetória até esse curso. Eu, digamos assim, me interessei pela história da ciência no Brasil, em particular pela história da física no Brasil, desde o meu tempo de doutorado. Eu, no meu tempo de doutorado, eu trabalhei sobre as ideias e sobre a recepção das ideias de um físico que aqui trabalhou no início de 1950, David Bon, que é trabalhado na Universidade de São Paulo. Então, eu dediquei uma atenção grande a entender que país era aquele, o Brasil, no início de 1950, que foi capaz de acolher um cientista jovem, importante e promissor que tinha sido percebido pelo marcatismo, que passou no Brasil mais de três anos. Então, eu tenho, sistematicamente, nos últimos 30 anos, dedicado a atenção à história da ciência no Brasil, muito mais a história da física do que a história da ciência em geral, mas não foi, até recentemente, a minha área principal de pastilha. A minha área principal de pastilha foi voltada à história, foi dedicar à história da metrênica quântica. Esse livro, que foi referência, é um dos produtos de um novo projeto de pastilha. Mas, mais recentemente, em especial a partir de 2017, um pouco de 2017, início de 2018, eu, inicialmente, respondi alguns convites para falar sobre a ciência do Brasil de hoje. eram convites sempre marcados pelas ameaças que estavam acertando o financiamento da pastilha. E eu lembro que um desses primeiros convites foi para fazer uma aula inaugural no programa da Escolha de Comunicação de Arte da USP, né? E eu fiz aquilo que todo mundo sempre faz quando recebe um convite para fazer uma palestra, e você procura ver qual é a contribuição pessoal que você pode dar a esse tema. Então, certamente, as pessoas estavam muito interessadas na crise, na época de financiamento, a pesquisa, e eu procurei usar a minha contribuição, ou seja, a minha formação, a minha pesquisa, para dar uma contribuição que tivesse alguma coisa de mais pessoal ao falar sobre a ciência do Brasil. E a minha contribuição, então, era olhar para a ciência do Brasil através da história. E eu preparei, então, uma palestra que apresentei na época da USP, depois apresentei em vários lugares. E as circunstâncias, a conspiração dos acasos, fez com que, em certo momento, ali no início de 2018, ele tem recebido um convite de uma enciclopédia, que é a Oxford, o Seu-Sensitopia, para a história da América Latina, que a Oxford, o Seu-Sensitopia tem travado os temas, né? E eles pediram um artigo de religião sobre a história da ciência no Brasil. Certamente, eles estavam informados por trabalhos que eu já tinha publicado, sempre estudos de caso, né? Nenhum estudo muito abrangente. Então, nos últimos dois anos, eu me dediquei a fazer o bebê de casa, uma revisão sistemática sobre o que já tinha sido publicado sobre a história da ciência no Brasil. O que eu vou apresentar aqui, em grande maneira, em grande medida, nesse curso, reflete esse estudo de revisão da literatura disponível que eu preparei ao longo dos dois anos. Em alguns casos concretos envolvendo a história da ciência, a minha apresentação expressa pesquisa própria, original, no sentido de casos envolvendo a história da ciência no Brasil durante a Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, em 1970, com um dos meus alunos, com muita atenção, o caso do físico brasileiro Sérgio Porto, que está na origem da criação do Instituto de Física de Águia, aí da Unicanto, que é uma referência para todos nós. Então, portanto, o meu curso, ele vai ter, eu diria assim, uma espécie de desequilíbrio. Em algumas áreas da história da ciência no Brasil, eu falo com mais propriedade, com mais conhecimento de causa, muitas vezes com conhecimento derivado de análises históricas que são autorais, ou em qual autoria com alguns dos meus alunos. Em outros temas, os temas mais abrangentes, eu diria que é uma reflexão analisando a literatura disponível. Mas é a minha expectativa na preparação desse curso que eu posso apresentar para vocês algumas ideias que estão ainda em fase de desarrigação, em fase de desenvolvimento, sobre uma certa temática. E aí, para falar dessa temática, eu tenho que dizer para vocês que o título do curso, a referência ao mito de físico, é um título que ele expressa muito do tema, da motivação para o tema e de certas hipóteses que eu estou trabalhando e investigando. Eu vou falar com mais detalhes sobre o mito de físico e como é que o professor, o pesquisador Simão Schwarzman apresentou essa metáfora no seu livro no espaço para a ciência, mas nessa apresentação aqui muito introdutória, eu digo para vocês assim, muitas das apresentações que eu fiz, 17, 18, eram apresentações marcadas por uma onda de apreensão que tomou conta dos pesquisadores brasileiros. Não por acaso, o professor Anderson disse o curso, o professor Marcelo Fiboda, o retorno do campo, traz volta hoje a tarde com a votação na Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto de lei que pode trazer uma grave ameaça à estabilidade das universidades paulistas e da agência de fomento na ciência de São Paulo, que é a agência de fomento mais tradicional do Brasil, agência estadual mais tradicional que é a FAPES. de fomento. Então, o ambiente que eu tanto no mundo científico, de 2017 para frente, era um ambiente de muita interpretação. É verdade, e eu posso dizer com vocês, que esse ambiente de um certo desconforto já vem adiante. Eu atuei, eu fui secretário do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, 2011 a 2013, segundo governo Dilma, primeiro governo Dilma. Nós tivemos, no primeiro ano, uma queda sustancial no orçamento da área de ciência e tecnologia. Esse orçamento foi recuperado, em grande parte, pela ação turística da comunidade científica, a presidente da SBTC, à época, mas eu diria que, em grande parte, esse orçamento foi recuperado graças à nação de um ministro, do ministro, a Luís Mercadante, que se empenhou e tinha capacidade política de articular junto ao governo a recuperação do orçamento, isso na altura de 2011. Se você olhar qualquer estatística, você vai ver que teve uma recuperação, ali, em 2013, em 2014, e nós tivemos uma certa restrição orçamentária, mas eu me lembro, muito nitidamente, de conversas a época, que a gente separava muito tempo, porque ainda era com uma série de eminentes cientistas e representantes governamentais, representantes empresariais. Um deles, o professor Rogério Certeira Leite, eu lembro do professor Rogério Certeira Leite, que ele falava, talvez ele não lembre do impacto que teve sobre mim as informações que ele me dava. É claro que eu também era muito predisposto a ouvir o professor Rogério Certeira Leite, porque a minha formação de físico, eu me dava ali com outro cientista, mas alguns até conhecia mais de perto o professor Jacopalho, mas não era o Rogério Certeira Leite, é uma entidade na ciência brasileira. Então, eu aproveitava aquele fluxo lá em Brasília para conversar com ele. E o professor Rogério Certeira Leite dizia assim, o Lula, ele vinha para as reuniões do Conselho, ele vinha conversar com a gente, ele assumiu o compromisso de não contingenciar o orçamento da área de tecnologia, a tecnologia praticamente não contingenciar o Fundo Nacional do Desenvolvimento Incentivo e Tecnológico. Eu estou contando toda essa história, então, para dizer que naquela altura de 2011, 2012, e particularmente quando eu saí do Conselho, no início de 2013, e uma das razões pelas quais eu saí, voltei para o Ministério Certeira Leite, é que o Conselho não funcionava. E uma das razões pelas quais o Conselho não funcionava é que a presidente não reuniu o Conselho. E eu compreendi rapidamente em Brasília de que o Conselho presidido pelo presidente ou pela presidente da República, ele só se reúne para valer quando o presidente está presente. Nós até fizemos no final de 2011 uma reunião que foi o vice-presidente, o Temer, e eu lembro como se fosse hoje os ministros confirmando, não, nós vamos ali, Paulo. Quando deu meia hora antes da reunião, o meu celular começava a cair as inversões dos secretários executivos, os chefes de gabinete do Ministério, confirmando. É a presidente que vai? Eu não podia mentir, eu não podia dizer que era a presidente que vai, porque eu sabia que era o Temer que iria para reunião, e ele era a presidente em Coran. Resultado, não teve um único ministro na reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia no final de 2012. Nós conseguimos lá em janeirozinho de 2013 fazer a primeira reunião com a presidente Dilma. Daí para frente eu não posso falar porque também fiquei desanimado com aquele trabalho e voltei ligando assim para planície, voltei para Bahia. Então, isso é para dizer, portanto, que você tinha algum desconforto se instalando na comunidade científica ali, a partir de 2011, 2013, mas nada do porte que passou a aparecer a partir de 2017. O marco maior nisso, vocês sabem qual foi, foi a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por mais que alguém diga, é simbólico, não precisa ter o Ministério, mas era um simbolismo muito forte. Nós vamos ver aqui que o Ministério foi um ato de criação da Nova República. O governo, o Sarney, ali em 1985, ele cria o Ministério da Ciência e Tecnologia e chama para o seu ministro que era um nome que era uma reserva moral, Renato Aça. Então, a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia naquele contexto foi um sinal de que muitos problemas, problemas muito graves estavam atendendo. No que pese, o Ministro Kassab, o Ministro das Teleficações, vai ter se revelado um ministro bem melhor do que eu te falei depois. Porque o Kassab era um político influente, ele incluiu a área de ciência e tecnologia, como uma das suas áreas, Kassab. Então, foi um período que eu aprendi muito de que não adianta ter ministro bom que seja cientista na área de ciência e tecnologia. Você tem ministro bom aquele que tiver capacidade de se articular politicamente para defender a área de ciência e tecnologia. Então, tudo isso para dizer, portanto, que quando eu estava, então, de preparativos para as palestras que eu fiz aí em 17, 18, 19, eu comecei, então, a revisar a literatura e voltei a revisar um livro que eu tinha lido várias vezes na minha vida, que é esse livro, Espaço para a Ciência e o Processo da Suácia. Esse livro é uma das obras de referência. Eu vou, daqui a pouco, colocar algumas leituras surgidas aí na tela. Esse livro hoje está disponível na internet, então, portanto, ele está disponível gratuitamente na internet. Então, eu diria assim que das quatro ou cinco leituras que eu vou recomendar fortemente àqueles que tenham acompanhado o curso de maneira mais aprofundada de o livro fazer, um deles é exatamente o livro do Simon Schwartz. E, portanto, me chamou a atenção o fato de que o Simon Schwartz abria e encerrava o seu livro do Espaço para a Ciência com essa referência ao livro do Sistema. Eu vou, daqui a pouco, falar melhor sobre o livro do Sistema. Mas a minha conclusão foi o seguinte. O Schwartz escreveu isso no final de 1980 e, 30 anos depois, é como se ele tivesse tido uma premonição, ou, como eu diria, no sentido estritamente racional, que ele teve a capacidade de análise política de indicar essa metáfora como uma metáfora que conferia a inteligibilidade ao esforço da Constituição de um espaço para a comunidade científica no Brasil. Seja como for, a intuição, a capacidade de análise política e sociológica nos lugares científicos e políticos no Brasil tenha sido mera sorte dele ter tido, porque isso acontece, né? Às vezes, eu dou um exemplo aqui para vocês, o Anderson em particular vai gostar. Eu estou organizando um livro aí, Anderson, e vivia na briga com um colega meu, em francês, que ele tinha que escrever o capítulo que falava das ideias do Penrose. E foi uma briga. Para eu arrancar esse capítulo, eu tive que falar com a mulher dele, tive que falar com o Michel Paty, que é o meu orientador, com a mulher do Michel Paty. Ou seja, era um ser com o professor Jean-Jacques Assinhar para ele me pregar esse capítulo. E ele entregou. Tem oito dias que o capítulo tem em mão. E aí, quando a gente abre o noticiário, o Penrose ganhou o prêmio Nobel. Então, esse é um elemento de sorte. Vocês vão te conviver. Eu acabei de querer por Jean-Jacques Assinhar e disse para ele, seu capítulo vai ser o mais importante, o mais livre no volume que nós vamos publicar. é claro que é um elemento de sorte, porque quem garantia que o Penrose ganha o prêmio Nobel do Físico? É claro que ele me respondeu e, como todos nós, ele racionalizou, não falou nada de sorte. Ele disse que ele tinha a convicção de que o Penrose é o maior físico matemático vivo. Pode ser que ele tenha razão. Seja como for, é isso que eu quero dizer, voltando para a ideia da metáfora do Físico. Uma criação genial, uma ideia genial do Professor Asma, fruto, certamente, da sua amada, da sua capacidade de demais da ciência brasileira, da formação da ciência brasileira, de intuição, de premonição. E, por isso, eu acabei, eu encerrei o capítulo que eu escrevi para essa enciclopédia da Orf, estou dizendo que, nesse início do século XXI, essa metáfora se revelava extremamente atual. Porque, eu disse nesse capítulo para a Orf, que nós vivemos, ao longo do século XX, momentos de alternância de altos e baixos no após a ciência e tecnologia. E, aí, uma particularidade, eu digo assim, da minha mágica, um pouco, talvez até de originalidade, quando eu comecei a mexer com a história da ciência e tecnologia, eu rapidamente me dei conta de que não havia superpolição entre a cronologia da história política do país e a cronologia da história da ciência e da tecnologia. Se eu puder argumentar isso melhor, uma aula bem mais adiante, em particular, quando eu falo do período do regime militar, que é um período em que teve muita repressão científica, mas teve muito apoio à ciência que aquilo viu. Mas eu também me dei conta, logo, exatamente quando a gente começava a estudar o caso do Sérgio Porto, que o Brasil teve a sua primeira grande evasão de cérebros na altura de 1960, portanto, prejudicando o governo de atacar o início do governo de ano 4. Então, portanto, não tem periodização. Eu vou, depois de apresentar a sequência das aulas, eu vou seguir a periodização turística, mas eu alerto dele já de que essa periodização será subvertida ao longo das mesmas condições, mostrando que não adianta a gente procurar um apoio do tipo regime A leva apoio da ciência e tecnologia. Não é verdade. Regime B leva o não apoio. Alguma correlação a gente encontra quando você vai para a história econômica. periodização econômica mais provável no que ter apoio da ciência e tecnologia. periodização econômica ou no passado de população elevada menos provável esse apoio se mantiver. Mas eu, uma das minhas motivações é pensar o seguinte problema. Olhando aí para esses 120 anos, 130 anos de república, se a gente abre do período do século XX, põe os 20 anos do século XXI aos 10, lá do final de 19, para esses 120 anos de república, a pergunta que tem inquietado é a seguinte, quais foram as motivações, quais foram as razões que levaram elípticos, políticas intrasariais, militares, portanto, governos, mas não só governos, a apoiarem em certos momentos a ciência e a tecnologia? Quais foram as razões que levaram a retirar esse apoio, a minha conjectura é que a história política, a minha conjectura é que eu estou seguro de que não há correlação com as razões políticas, os ciclos econômicos dão uma pista, mas a minha conjectura é de que não são suficientes, e eu estou na fase exatamente de investigação, uma fase que eu estou examinando de problemas de governo, de discursos e governamentais, e tenho trabalhado com o conceito que eu já conversei recentemente com o Guilherme, jornalista que trabalha conosco aí no Instituto de Espírito de Avançados, eu vejo esse processo de mentalidades. Eu estou trabalhando um pouco, porque sei que é um empréstimo que vem lá da história, não é muito um ideal conceito de mentalidades, mas eu quero explorar esse conceito, porque eu tenho a conjectura de que existem problemas relacionados a certos valores que podem estar presentes e ausentes da sociedade brasileira. Eu sei que essa ideia de valores é uma ideia que no passado foi explorada por alguns autores, o Fernando de Rio de Janeiro, 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 mas eles usaram sempre na ideia do problema relacionado ao problema da herança colonial portuguesa, e também a ideia de uma preocupação eminentemente prática, pragmática das elites brasileiras. E eu acho que essa chave de explicação não é suficiente. Ao longo do curso eu vou debater em nós essa chave de explicação, ela não me satisfaz. Então, portanto, eu quero retomar a ideia de valores e de mentalidade não é muito presente nas elites brasileiras. Então, eu quero retomar isso, mas não é um retorno às ideias do Fernando de Rio de Janeiro, não é um retorno às ideias do Sérgio Montelhar. Então, esse aqui é o programa, o problema, a temática do curso. Nós vamos ter oito aulas, eu vou tentar agora cortar o programa do curso para vocês, e isso depois vai ser apresentado, vai ser enviado diretamente para vocês. Eu peço a vocês um pouco de paciência, porque a minha habilidade para rapidamente colocar as questões aqui na tela não é uma habilidade muito grande, certo? Vamos ver se... E também o programa, as conexões na internet também não são agilidade toda. Então, por exemplo, agora mesmo está subindo o arquivo, né? Então, o atraso aí do arquivo aparecer já não é tanto da minha parte. Agora, o arquivo está indo para a tela, eu vou colocar em tela cheira para ficar mais fácil e para vocês visualizarem exatamente. Então, é isso. Eu quero... Está aqui o curso. Então, qual é o plano do curso? São oito aulas, vocês vão ver que eu sigo a rota cronológica. A rota cronológica é essa daí. Primeira aula, eu falo... Metodologia, temas, características, questões, falo um pouco da bibliografia e entro um pouco na retina da velha. Segunda aula, eu quero pegar o que faz a Revolução de Treino, que é a Senda Único e o que foi o Estado Novo. Terceira aula, período do Prós-Grepo. Período absolutamente crucial nessa história de conteúdo que dá preço e essa tecnologia. o que foi esse projeto que levou durante 4 meses seguidos do governo Guarda, já que a gente tem que ter que ficar ativita, ter que jogar, fortalecimento de luta, CBPF e outras coisas desse tipo. Está certo? Na quarta aula, eu falo do fim da década de 50 e início da década de 60. Então, vocês veem aí que já aqui eu quero fazer uma quebra com a cronologia política. Por quê? Porque alguém pode me alertar, mas como é que eu vou pegar a década de 60 toda de vez e tem a ditadura pelo meio? Eu vou querer argumentar que, do ponto de vista do apoio à ciência e tecnologia, nos últimos anos 50 e até 68 e 69 foram tempos escassos, tempos de vacas vagas para a ciência do Brasil. E vou, espero, argumentar com vocês que, na quinta aula, que a década de 70 foi um período bastante diferente. Eu não vou antecipar nenhuma informação, nenhuma reflexão, porque é uma aula inteira que eu quero dedicar isso. É de evitar a ciência e tecnologia. A sexta aula eu vou pegar o período mais largo. Eu vou pegar duas décadas. Eu quero pegar governos tão diferentes quanto Figueiredo, o primeiro governo civil, o primeiro presidente eleito, o Paulo, e os oito anos do governo de BHC. E vou puxar um pouco o barco até praticamente a história contemporânea. Eu, deliberadamente, não vou entrar muito no atual governo, porque ele sai completamente da área da história, certo? Mas eu quero cobrir os governos de Lula, Dio, Lula, e os governos de Pós-Empitmo, com falta de outro, na infeliz menor, na situação atual. Claro, eu vou chegar a falar da situação atual, mas aí eu vou estar saindo da paleta da análise do historiador. E a última, aproveitava a aula, é uma aula que eu quero retomar essa conversa aqui inicial. E eu quero voltar a essa pergunta, quando, como e porquê os distintos governos federais apoiaram a ciência de tecnologia? E aqui eu já digo que parte da minha ênfase vai para o governo federal, para as elites que atuam no plano do governo federal, e, portanto, na oitava aula eu volto a revivir, reivindicar essas questões, mas é claro que nesse meu plano de governo, certas singularidades estaduais, como essa que nós estamos atravessando em São Paulo, elas não vão ser propriamente um grande foco da minha análise quando eu retomar. Eu vou fazer referência a todas essas singularidades estaduais ao longo do curso, mas, na conclusão, eu não vou me arriscar a retomar isso, porque eu reconheço que aí nós temos uma outra temática que merece reflexão, que merece investigação, que é esse problema da, digamos assim, estado federativo, qual é o papel que cada estado pode ter ou deixar de ter em apoio à ciência e tecnologia. e como é que os diversos governos estaduais reagem, as diversas elites estaduais reagem, digamos assim, à questão de apoio à ciência e da tecnologia. Então, esse é o plano do curso, tá certo? Eu faço uma rápida referência aqui às referências bibliográficas, tá certo? Eu queria chamar a atenção da primeira grande obra que é importante desse livro, que é um livro que eu não aderro de Andrade, que é um livro que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão da diversidade de atores que podem apoiar a ciência e tecnologia. Porque vão aparecer atores no plano do governo federal, atores no plano da política, no plano do empresariado, no plano dos militários, né? Os livros da Maria Amélia Dex são mais uma revisão, mas eles não entram no tempo, no meado do século XX. Vocês veem aí que eles vão ver em 1930, em 1930, em 1920. Depois, é uma obra que eu recomendo fortemente a todos que querem refletir e estudar sobre a ciência. O Shouji Motoyama, ele tantalosamente chamou de prelúdio para a história da ciência e tecnologia no Brasil, mas é um livro fenomenal. É aquela obra, é uma obra do Schwarzman, que a gente, a obra do Schwarzman está aqui, é aquele tipo de livro que a gente, quem quiser estudar o assunto, vai ter que refrontar o livro, um citado, se isso é criticado, se concordo ou não. Em seguida, eu faço referência a dois trabalhos meus. O primeiro é um estudo sobre as relações científicas do Brasil com os Estados Unidos, no meio do século XX. e o próximo estudo é esse que eu fiz referência, ele tem um estudo abrangente, publicado na enciclopeia da ONCE. O outro livro que eu recomendaria, fortemente é esse livro, que é o livro do Papo, Saba Mota, Saba Mota, porque é a nossa, ele pode até daqui a cinco anos, aparecer uma obra mais importante, mas, enquanto não aparece outra, é a referência para quem quiser entender o que está acontecendo com as universidades das universidades durante o regime militar. Eu lembro do Simão Schwarzman, que eu também já fiz muita propaganda aqui, eu preciso mais infatuar. Esse livro é particularmente importante, ele foi resultado do apoio da FINEP na década de 70. Na preparação desse livro, Simão Schwarzman fez mais de 70 entrevistas com vida de sentido brasileiro. Essas entrevistas estão hoje disponíveis na Fundação Jatinho Vargas, para consulta, né? Depois, esse livro foi traduzido por um dos Estados Unidos, então, Schwarzman fez uma espécie de edição de livro, uma edição ampliada, e, no início do século XXI, ele traduziu isso de volta para o Brasil, gerando esse livro de espaço para a ciência. É um livro que cobre até o final dos anos 80, como artigo que me interessa. Como eu estou na cadeira, na cátedra de pesquisador do escritório do César Latte, eu queria chamar a atenção para aquele que me parece um estudo mais abrangente sobre o César Latte, que é publicado pelo Cássio Vieira, na verdade, é baseado na tese de doutorado do Cássio Vieira, que é também que é jornalista do César Latte, esse livro aí, esse artigo. A tese dele também está publicada em português, mas eu estou fazendo referência ao livro, não? Ao artigo. Certamente, o livro de mais acesso é o do Simão Schwarzman, outro. Não tem jeito, quando tiver, trate de comprar, e algumas coisas que se possam ou não conseguir pelo PDF, aí os meus alunos, entre os filhos, que estão seguindo o curso e trocam informações, o meu e-mail está disponível, é o meu nome, Alival Freire, arroba gmail.com, e eventualmente, o que eu tiver acesso, eu não tiver nenhum problema e colocar isso aí, se eu ensino vocês, tá certo? Bom, aqui eu já passo ao período atual, mas eu quero tirar a tela e voltar a falar então do período, é... do período republicano. Portanto, eu estou literalmente, deixa eu ver se eu consigo tirar a tela aqui... Um segundo... eu acho que agora... eu espero que a tela tenha ido embora. Não, não foi, não sei bem por que não foi, deixa eu ver aqui... deixa eu ver aqui se eu consigo... não tem... não tem problema, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai seguir com a tela e eu sigo na minha exposição. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, então, chegando... também quanto a organização do curso, veja só, nós temos... o Guilherme, o Guilherme tem uma atenção, eu parei a apresentação de primeiros slides... eu pergunto ao Guilherme se eu consigo, se eu me confirma aí pelo WhatsApp, se nós voltamos às telas, né? mas eu queria um pequeno break para fazer agora uma... digamos assim, um comentário sobre a... digamos assim, a organização do curso, tá? um curso como esse, que nós estamos com 120, 130 alunos online, no segundo convite, é difícil a gente ter uma interação mais pessoal. E nem eu tenho habilidade muito grande com o uso da plataforma, não? Então, o que nós pactuamos, o que eu vou fazer aqui, nós vamos ter sempre uma hora e vinte de aula, uma hora e meia, que a gente vai sempre reservar trinta, quarenta minutos para perguntas que deram certeza que a gente tem de sete, ou por esse mecanismo de você levantar a mão e aí a gente abre o microfone. Salve que na aula de hoje a gente vai ter menos espaço para perguntas, porque a primeira aula, digamos assim, a gente teve um atraso inicial aí quase da minha apresentação do curso, então, o intervalo final hoje vai... o espaço para debate de hoje vai ser um pouquinho menor. Ou seja, pelo meu roteiro aqui, eu diria que nós estamos às três horas, eu quero ver se a gente vai até às três e meia, três e quarenta, até os cinquenta no máximo, e o maior que ainda fique um pequeno tempo para comentar. Então, veja, o que vocês têm aí na tela são imagens de algumas das nossas grandes instituições científicas. está me fazendo aqui uma imagem que eu acho que é de D.P. Porto, que é do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas está aí o Instituto Agronômico de Campinas, a Fiocruz, o Instituto Butantan em São Paulo, e aqui, que veio depois a ser a sede da Universidade do Rio de Janeiro, que é no nosso limite. Diversas imagens estão aqui deliberadamente para enfrentar uma primeira ideia recebida que muita gente recebe, que é a ideia que ciência no Brasil começou na década de 30, com a criação da USP. É curioso como esse argumento é apresentado às vezes por nossos cientistas, às vezes é partilhado por educadores e cientistas, e é evidente que é um argumento que não se sustenta. Eu diria que as imagens, e quem sabe o que é que essas imagens representam, é um desmentido a possibilidade de que a ciência do Brasil tenha começado com a criação da USP. Se a gente for pensar modelos de universidade, aí você pode discutir, nós vamos discutir aqui no curso, as especificidades que tem a USP. Mas esse conjunto dessas quatro imagens, ela tem também uma espécie de segunda intenção, que é chamar a atenção de que algumas das nossas boas instituições científicas vieram do século XIX, vieram do período imperial, para que você mais para vocês. É o caso, esse aqui está falando de Campinas, é o caso do Observatório Imperial, desde o Observatório Nacional, aquele prédio que é o Museu de Astronomia, no Rio de Janeiro, era o prédio do Observatório, que é o caso do Museu Imperial, e em outras instâncias. Então, no fundo, o que eu quero dizer para vocês é que, antes de entrar no século XX, eu quero dilatiar essa ideia de subida, que ciência começou com a criação da USP, e a ideia de que ciência é produto da república no Brasil. Ou seja, eu não vou me estender aqui sobre o século XIX, mas é muito bem documentado na história da ciência, na historiografia sobre a ciência no Brasil, o papel do século XIX do desenvolvimento de instituições científicas. Eu diria que é menos documentado, e é bastante bem oposto, mas eu vou dar o recado, é menos documentado o tempo de historiografia, mas nós temos suficiente documentação para mostrar que, no período colonial, embora não tivessem universidades, não tivessem experiência, nós tivéssemos atividade científica aqui do período colonial. Isso me ofereceu de duas áreas em particular. O JAS LIPS, em particular o Colégio da Bahia, porque eu conheço, mas não só. E a atividade de mineração em Minas Gerais, na qual você pode datar a origem da química brasileira, fortemente, a atividade de mineração ali no período colonial. Mas, volto a dizer, o curso não é sobre o período colonial, não é um desafio, nada disso. O que eu quero aqui chamar a atenção é a ideia, certo, de que certamente no século XIX, nós tivemos um divisor de águas na história da ciência da tecnologia e do ensino superior, quando a família realmente no Brasil. Então, tem dúvida que ali você tem um divisor de águas em 2018, porque a família real trouxe para a sede do Império, que passou a ser o Brasil, para a sede do Império Português, a família real fugindo das tropas de Napoleão, ela criou aqui uma série de instituições que foram muito importantes ao longo de todo o século XIX. em geral, instituições de ensino superior, instituições isoladas, mas já de onde os nossos primeiros cursos de medicina, direito e engenharia foram criados. Mas também em ciências agrícolas, mineração, farmácia, artes plásticos, mineração, por exemplo, sei lá, para a escola de ouro preto, que é a nossa primeira escola de mineração, é criada no período imperial. A medicina em Salvador é início do século XX, início do século XIX, no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Engenharia desde o início do século XIX, no Rio de Janeiro. Então, dito isso, eu passo rápido e faço o primeiro comentário aqui da transição pela República. Então, qual é o primeiro comentário importante? é que a transição da Montarquia para a República, em 1989, ela não, digamos assim, essa transição, tá certo? Ela é melhor entendida como período cronológico que vem aí dos 1870, 1880 e entra até 1910, 1920, que é um período no qual várias instituições científicas foram criadas respondendo a certas necessidades. E, portanto, a minha conclusão é que a proclamação da República não foi dividido de águas na promoção de atividades científicas. Eu não vou desenvolver muito isso aqui, mas veja que isso é interessante, porque, afinal de contas, a herança e a ideologia republicana inspirada nos militares, que proclamaram a República, tá certo? Essa ideologia associa a essa forte influência do positivismo entre os militares, né? Lemos que o Ordem Progresso, a bandeira brasileira, é o lema dos pontos, né? Mas o positivismo, digamos assim, teve um pequeno impacto, ou pelo menos ele trouxe um pequeno impacto, uma pequena influência na criação de instituições científicas pelo regime público-representado, né? É verdade, eu vou poder falar isso um pouco mais adiante, que o positivismo teve um papel positivo, aí eu diria especialmente nas primeiras décadas do século XX, e o sentido de combate a certas ideias na física e na matemática. Então, você teve um bate de ideias muito grande. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é de que seria de se esperar de que uma república que resultou literalmente num golpe sob o comando dos militares, militares desses, fortemente influenciados pelo positivismo, a ponto do positivismo ir para o lema da bandeira brasileira, seria de se esperar de que esse novo regime se destacasse pelo apoio às instituições científicas e tecnológicas. E não foi bem isso, né? Aqui eu me apoio fortemente naquela que é uma das grandes historiadoras das instituições científicas no final do século XIX, ao longo do século XIX. É uma pesquisadora que ajudou a formar um monte de nossos historiadores. Aí, no entanto, ela formou a Silvia Figueroa e a Margarete Lopes, que estudaram respectivamente. A Silvia estudou as atividades geológicas do período do Império, a Margarete estudou em museus na época do Império, tá certo? Então, a Maria Amélia Dantes nos diz no texto, né, que, citando desse estudo feito, que eu fiz para a Institutologia da Oxford, a Maria Amélia nos diz diretamente isso, abro aspas. Os anos de 1870 e diante foram vistos como um marco inteiro de atividade científica. Ou seja, o que a Maria Amélia está nos dizendo é que, se eu quero ir para uma história do apoio à ciência e tecnologia, o dívida de água não é de 1889, ele é um todo de 1870, tá? E o que é que ela diz? Ela diz que isso ocorreu por causa do crescimento econômico e significativo devido à tradição e exportação de café. Então, é o café, a produção e exportação do café, que vai trazer necessidades nos transportes, nas comunicações, portanto, necessidades de engenharia, necessidades na área das ciências agronômicas e necessidades de saúde pública, além de necessidades no âmbito do crescimento geológico e geográfico, tá? Então, nesse sentido, é que se pode falar que o país, no final do século XIX, permitou o que a gente poderia chamar de uma modernização conservadora. O que quer dizer isso? Melhorias tecnológicas, trens, cortes, reformas da saúde pública, em algumas das grandes cidades portuárias, tá certo? Mas sem mudanças fundamentais nas desigualdades sociais, tá certo? E, por isso, é a minha conclusão de que a ciência não podia ficar imune a essas tendências conflitantes que existiam na modernização brasileira. Eu afirmo isso, mas também é a Maria Maria Dantes que afirmo isso, quando ela, ao sujeito de as missões exploratórias ao mundo século XIX, em particular, eu digo agora, eu sinto, né, a Maria Maria Dantes, embora essenciais para a exportação da fronteira agrícola, aceleraram o extermínio das nações indígenas e as teorias da eugenia desenvolvidas em museus e faculdades de medicina e direito, constituiu a base de política de migração, que tinham, entre outros, o objetivo do branqueamento da população. O que é que a Maria Maria Dantes está me dizendo? É que o genocídio das populações indígenas não pode ser algo considerado rescrito lá ao século XVI, no século XVII. Teve continuidade ao longo, eu não vou falar aqui do problema indígena, isso seria um outro curso, mas o que a Maria Maria Dantes está me dizendo é o seguinte, esse problema continuou ao longo do século XVII. Não por acaso o trato introduzido pelos pedidos são redondos, que seria uma matéria para um outro curso, uma outra discussão, vai mudar isso no iníciozinho do século XX. E o que a Maria Maria Dantes está me dizendo é que, ela não diz esse texto, mas sou eu que estou dizendo, todo esse debate hoje na sociedade brasileira, de onde vem o racismo estrutural presente e intrínseco na sociedade brasileira, não tem jeito disso. A ciência brasileira tem responsabilidade na estrutura ideológica do racismo implementado e empenhado na sociedade brasileira, porque a noção de superioridade racial, ela frequentou todas as teorias religiosas, frequentou as nossas melhores faculdades de medicina, as melhores faculdades de direito e vai por aí. Então, essa que é a minha primeira ponderação. Agora, vejam, a Maria 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 Dantes fala dessas tensões, mas retrógrados, conservadores da sociedade brasileira, e que a ciência brasileira não foi imune, e teve um papel não passivo, digamos assim, nessa componente conservadora. Agora, o papel estritamente positivo. Bom, tivemos a república, eu não vou me estender na república, que é certo, mas conhecemos bem que a abolição da escravatura em 1988, e a proclamação da república foi mais um rearranjo entre as classes da unidade de modernização conservadora, tudo isso porque os diversos da Estadio de Belém não receberam terra, não receberam dinheiro, não receberam treinamentos para trabalhar com toda uma história aí, os que foram derrotados, os abolicionistas mais radicais foram derrotados, André Rebouças e outros, certo? E a solução foi a busca da imigração, especialmente da Europa, muitos italianos, espanhóis e japoneses. A educação básica não foi generalizada, mas os componentes conservadores, mas quais foram os componentes de reforço a atividade científica e tecnológica nesse período de transição que vem aí de 1870 para frente, está certo? Bom, é o momento na produção, tanto do conhecimento, quanto no treinamento científico e tecnológico, particularmente nesses campos que eu fiz referência, a engenharia, na verdade, a ferrovia, a organização, saúde pública, está certo? E aqui então é essa história do Instituto Butantan e a história da Fiocruz, que é esse prédio modista, belíssimo, que está aqui na nossa frente, esse daqui, né? Então, o Capu Butantan, o Capu Butantan, o Capu que na época era o Instituto Butantan, hoje é a Fiocruz, eles responderam por respostas da sociedade brasileira às crises sanitárias, está certo? Que foram instaladas na planilhação dos séculos humanos e do século XX, está certo? Crise sanitária é essa, está certo? com uma forte componente urbana, está certo? Mas também se estendendo para o interior agrícola, quebra amarela, malária, está certo? E, particularmente, no final do século XIX, a chegada da peste bubônica pelos grandes portos brasileiros, particularmente o Porto de Centro. da Peste bubônica, então, esse é o tamanho da crise na virada do XIX, do início do XX. A principal área da economia brasileira, o café, o principal posto de exportação do café, é mergulhado na praga, na epidemia da peste bubônica. Na sociedade brasileira, reagiu, o governo reagiu. Então, a globalizou o bacteriologista e o hospital Brasil, Oswaldo Cruz e o Chaputra Vosso. Eles identificaram a doença e sugeriram medidas de combate e prevenção. e esses cientistas não só reagiram de maneira passiva à demanda do governo, mas eles viriam, viriam, viriam uma agenda própria. A agenda própria desses cientistas e de outros, desses três, era a agenda de fortalecimento de instituições científicas do Brasil. No fim, era a ideia de que, ainda que esses cientistas fossem todos os médicos, era a ideia de que as faculdades de medicina eram uma indumentária estreita para as necessidades da pastilha na saúde brasileira. É assim que esses cientistas vão articular a criação dos dois institutos de psicoterapia, da crise dos acontecimentos, em São Paulo e em Rio de Janeiro, os quais deram origem, então, ao Instituto de Campanha e ao Seu Cristo. Não é ironia da história que, em 2020, no meio da pandemia do coronavírus, está certo, esses dois institutos frequentam nosso imaginário. Se aqueles que virem por tantos dias para a vacina chegarem, olham para o butantan que está comandando o teste da vacina, não quero falar da atualidade, mas é inevitável. É inevitável. Então, olha para a Fiocruz. No caso da Fiocruz, a gente olha não só para a busca da vacina, mas a previsão de quais são os modelos, para onde vai a expansão da pandemia e tudo mais. Então, essas são as grandes instituições, está certo, que contribuíram para a renovação, para o fortalecimento das pesquisas médicas do Brasil, especialmente relacionadas à saúde pública. Pesquisas médicas que, volta a dizer, na visão do Itaú Brasil, na visão do Oswaldo Cruz, não podiam mais ficar limitadas aos muros das faculdades de medicina em tão distância. Bom, essa reforma sanitária teve grandes impactos e todo esse movimento que estão executando teve grande impacto. De um ponto de vista científico, mas também do ponto de vista de instituição, esse movimento levou à produção científica que fez, que levou à primeira indicação de brasileiros cientistas para o Prêmio Nobel. Essa história de quem foram os brasileiros indicados para o Prêmio Nobel merece um estudo à parte, porque a gente, às vezes, não leva em conta de que o Rondon foi indicado muitas vezes para o Prêmio Nobel. É uma boa questão saber por que o Marechal Rondon não ganhou o Prêmio Nobel à parte. Volto para dizer, então, que essa primeira indicação para o Prêmio Nobel veio com o trabalho em Carlos Chagas. A doença que hoje leva o seu nome à doença de Chagas, está certo? Isso levou o Chagas a ter uma indicação em 1901 e uma outra indicação no meado de 1920. Então, esse é o primeiro impulso. Mas eu quero falar em seguida de que, ainda nos marcos da República Velha, não só essas instituições foram fortalecidas, mas, finalmente, a República Brasileira reagiu atendendo aquela demanda que remonta aos tempos da colônia. Se você for olhar aí, você vai encontrar, ainda quando aqui a Bahia, a Câmara de Salvador, digamos assim, que comandava a colônia lá nos mil e seiscentos, você vai ver o pleito para que a coroa criasse uma universidade no Brasil. A universidade é essa que não foi criada essa aberta, não? Então, a primeira universidade brasileira finalmente criada, criada em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, a nossa hoje centenária Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela mudou de nome, já eu lembro do caminho, como quase todas as universidades brasileiras, gerou a Universidade do Brasil e a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é criada em 1920 com uma espécie de modelo para o modelo de certificação, não se inspirava no modelo do que era o colégio da UPCI, que era o modelo de certificação para outras universidades que fossem criadas. E, de fato, nós vamos ter duas novas universidades ainda na década de 1920, por exemplo, antes da chamada Revolução de Penta, a Universidade do Paraná e a Universidade de Minas Gerais. Eu queria dizer umas duas palavras sobre a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio de Janeiro. De um lado, é bem sabido, e a gente vai explorar isso na próxima aula, que o modelo dessa universidade, como ela foi conseguida, ela representou uma espécie de uma confederação das instituições, das unidades, das faculdades pré-existentes. Então, nesse sentido, a dinâmica inovadora inicial da Universidade do Rio de Janeiro não foi a mesma dinâmica que, 15 anos depois, nós tivemos com a criação da Universidade do São Paulo. A dinâmica no sentido da criação de uma nova unidade, um novo laboratório, um novo instituto, um novo regime de trabalho. Então, isso não aconteceu. E mais, seria um equívoco a gente pensar sobre a importância da criação da Universidade do Rio de Janeiro de Minas Gerais, pensando somente naquilo que ela não fez. Isso é um raciocínio, eu diria aqui dentro dos historiadores, um raciocínio anafrônico. Então, a gente precisa olhar o que ela fez. Ela deu o estatuto universitário a instituições nas quais nós já praticávamos boa ciência. Então, a força da Universidade do Rio de Janeiro de Minas Gerais é porque ela congrega uma escola de engenharia, que é uma área que eu tenho mais familiaridade, vocês vão pensar, já compreendem o porquê, a escola de medicina, a faculdade de medicina, o Museu Nacional, portanto, em áreas cruciais da medicina, da antropologia, da engenharia, a Universidade do Rio de Janeiro traz para o manto da Universidade do Rio de Janeiro contribuições extremamente importantes. Eu quero ilustrar essas contribuições, e aí eu peço a Thais para me passar os dias seis para isso. eu não sei se eu mesmo consigo passar por aqui. Eu pergunto a Thais para me confirmar se eu consegui mudar o slide. Eu acho que sim, não? Eu estou mudando por aqui, professor, mas já citamos o slide. Ótimo. Então, você está mudando por aí. Então, veja, o primeiro slide que eu quero citar, tá certo? É um slide que depois eu vou retomar rapidamente. Quer dizer, o Brasil, na década de 20, é o Brasil também de relações internacionais. Eu vou voltar à Universidade do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer que é o Brasil de relações internacionais importantes. Essas relações internacionais são eminentemente com a Europa, França, Alemanha, relação científica, né? E a Grã-Bretanha. Mas não são exclusivamente. Já há uma relação inicial, em particular no ponto da saúde, com os Estados Unidos. E aí a Fundação Rossecaga tem um papel absolutamente especial, né? Mas não é o papel central a relação entre os Estados Unidos. O papel central ainda é a relação plural. Nós temos também relações com países que hoje... Na época ainda eram colônia, com a Índia, né? Há um estudo importante que eu cito aí, que é o estudo mostrando colaborações entre cientistas do Instituto Oswaldo e os cientistas indianos, né? Mas é evidente que quando a gente fala das tropas, a gente pode falar das tropas, a gente diria, eu digo assim, dos brasileiros que foram, mas a gente pode ter uma ideia e falar das visitas que nós já sabemos. E aqui eu queria falar das visitas de Londres, que se marcam um pouco desse cenário. Essa foto é uma foto clássica, ela é um ícone da ciência brasileira, que é o Einstein quando visita o Brasil em 1925, uma instituição que ele faz a Argentina e comparada com o Brasil. Ele visita a Academia Brasileira de Ciências, ele é recebido pelo Juliano Moreira, a residência, ele dá uma palestra sobre o que ele pesquisava na época, relacionado aos contos de luz. Mas a grande instituição científica é essa que está aí, que está ele no Instituto Oswaldo Cruz, chamado Mundo Cruz, sendo recebido por Tardo Chávez, que está aí, o quarto à esquerda, ao lado do Ásia. Eu quero que está aí se eu passar para a próxima, o próximo slide, o sete, está aí. Perfeito. A outra visitante ilustre que nós tivemos foi a Mariquiri. No esforço da Mariquiri de rodar o mundo na busca de fontes de rádio, a Mariquiri foi o mundo inteiro, está ela aqui, certo? E eu não coloquei a foto mais tradicional dela, que é quando ela visitou o Rio de Janeiro, que é uma foto dela e toda aqui no Aliaçuca, está certo? Mas eu preferi colocar essa primeiro para enfatizar o que ela visitou, o Rio, São Paulo e Vila-Gerais. Portanto, a foto dela em Valorizado. E por que Vila-Gerais? Os vinhelos poderiam dizer, ah, Vila-Gerais, 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 a terceira cidade mais importante. Eu aceito os vinhelos. Mas a Mariquiri estava de olho nas fontes de rádio, que existiam nas Minas Gerais. É por isso que ela visitou, digamos assim, alguns desses locais. As fontes termais em Minas Gerais. Mas essa foto também, ela tem um subtexto que eu não vou explorar aqui, é que a Mariquiri é certamente a cientista do Guerra mais prominente no século XX, mas quem conhece a biografia da Mariquiri sabe que ela sofreu enormes preconceitos e campanhas misóginas na altura dos anos 20. Ela já era uma viúva e ela teve em casa, morou hoje com cientista francês, que era cajado, estava um dia que tinha caixinha mulher, o cientista francês era de Polônia, né? E a imprensa conservadora francesa fez uma enorme campanha atacando a Mariquiri com a polaca, porque ela era de origem pauleneira, a polaca que queria destruir as famílias francesas. E essa campanha a Mariquiri foi orientada a não ir à Suécia, a receber o segundo prêmio Nobel, porque ela recebeu hoje em dia. E essa campanha chegou até nós, porque o roteiro de Mariquiri em Minas Gerais foi alterado de modo a limitar as viagens que ela faria antes, porque as mulheres e os políticos e os médicos indígenas fizeram uma campanha para esvaziar a visita da Mariquiri à Belo Horizonte e às diversas cidades de Minas Gerais, porque, enfim, ela era a polaca que tinha colocado em risco a família francesa. Passo para o próximo slide. Pronto. Então, aí eu quero agora voltar à Faculdade de Medicina. Porque, veja, essas duas visitas, a primeira do Einstein, certamente, o papel da Faculdade de Medicina por dentro da Universidade do Rio de Janeiro está presente na formação desses cientistas, né? Foi formado aqui no Brasil, né? E, na tradição do Carlos Chagas, você vai ter o estipido, o Carlos Chagas Físico, a cadeira de biofísica, que ele vai subir a partir da década de 20, eu vou falar melhor disso na aula, e isso vai dar origem, em 1945, na criação de um dos mais importantes institutos do Instituto do Rio de Janeiro do Brasil, ainda hoje, que é o Instituto do Rio de Janeiro do Carlos Chagas. Mas eu diria que essa, se eu fico na área da saúde, a confusão entre o papel da Universidade e o papel do Instituto do Rio de Janeiro, ou o papel da Universidade, a Faculdade de Medicina de São Paulo e o Instituto do Rio de Janeiro, fica na área meio perfilha, né? Eu quero, então, aqui, ir para mostrar um pouco a força da ciência brasileira em áreas onde você não tem essa confusão, né? E, portanto, são áreas que vão nos revelar. A força dessa instituição, no caso particular, a força da instituição, da Faculdade de Engenharia, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com base para a criação da Universidade do Rio de Janeiro. Então, do lado da engenharia, nós temos esse matemático, engenheiro, Manuel Amoroso Costa. Qual é o mérito do Manuel Amoroso Costa? A gente não pode falar da recepção da história, da recepção, desculpe, a gente não pode falar da história da recepção da teoria da relatividade no Brasil sem falar de Manuel Amoroso Costa. Ele enfrenta exatamente as correntes positivistas que eram fortes nas forças do Rio de Janeiro, que subestimavam a teoria da relatividade. A teoria da relatividade foi recebida no mundo inteiro com apoio e com contestação. E quem liderou o apoio e a defesa da relatividade do Brasil foi Manuel Amoroso Costa. E esse livreto é a publicação de uma série de ativos curiosos no tempo que os cientistas estudiam para os jornais de grande circulação. Eu não sei se o Gordo quer ainda estar na sala, mas ele certamente conhece isso muito bem. Quer dizer, não é o tempo em que os cientistas produzem os ativos de entrevistas estritamente profissionais e muitas vezes não se preocupem com a divulgação de sentido. Pronto, Bob. Então, estou falando da temática que, ou seja, na cabeça do Manuel Amoroso Costa, a defesa da teoria da relatividade era uma defesa tanto junto aos seus pares, matemáticos e engenheiros, quanto junto à opinião pública do Rio de Janeiro. E esse livro é importante, gente, porque 50, 60 anos depois, vários historiadores do Brasil e do exterior se debruçaram sobre ele. Eu não fiz isso, eu não estudei esse livro. Eu vou citar aqui o trabalho do Lideu Moreira, que é o nosso presidente do Artigo PC, o trabalho do Júlio Fabris, que é um astrofísico, eles que hoje estão comemorando o prêmio 9 de física para a área de cosmologia e gravitação, e o trabalho do Jean Hezerstad, em colaboração com o Júlio Fabris. Então, esse trio e a reedição, na forma de livro, do Intercentro da Relatividade, é graças ao Lideu, na editora da UFRJ, mas o Hezerstad e o Fabris, eles examinaram esse livro, ou seja, gente que trabalha na área de cosmologia e tal, porque, veja, é um livro que apresenta tanto a relatividade especial quanto a relatividade geral. E o diagnóstico deles é que não podia ter uma apresentação melhor e mais atualizada na altura de 1925 da teoria da relatividade especial geral do que aquela feita pelo Manuel Amoros de Poço. Bom, o outro, eu vou falar menos, o Miguel, o Ezeônio e o Miguel Negro, mas quando você vai para, não para a área da saúde pública, mas você vai para os estudos de fisiologia, os estudos de fisiologia no Brasil foram, a moderna fisiologia, e eles foram criados e abertos e consolidados por uma dupla de irmãos, os irmãos de Osório e de Abreu, que tinham uma relação privilegiada com a França, que lutavam sistematicamente na França, está certo? faziam parte de uma relação próxima com os cientistas franceses. Muitos cientistas progressistas, que na década de clínica, vieram apoiar o governo de cliente popular na França da época, vieram apoiar aquilo que depois se transformou no CNRS francês. e o Miguel Osório de Abreu é isso, o sentido de grande projeção produzido na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, que, a partir do nosso limite, passa a ter estatuto de universidade. Tudo isso, então, é para dizer que a Universidade do Rio de Janeiro faz muito bem comemorando com muita força e atingir esse campeonato. Eu quero finalizar essa minha apresentação inicial com uma palavra que é um pouco de tristeza. Eu falei aqui dos acasos, mas é um episódio que só que mexe com a história que conhece. A história da ciência no Brasil teve um golpe terrível na altura de 1928, mas foi um acaso. Eu peço que o país, se puder, passe exatamente. Na altura de 1928, 13 de outubro de 1928, se eu não estou enganado, vários cientistas brasileiros resolveram recepcionar as centros do bom voltando ao Brasil e resolveram recepcionar as centros do bom e recebê-lo no ar, em voo, tá certo? Ao ele entrar no espaço aéreo do Rio de Janeiro. E a tragédia é que esse pequeno avião com esses cientistas brasileiros, entre os quais o amoroso Costa, esses cientistas morreram no acidente aéreo. O avião, um avião desses que tem a dor de ar, a palavra agora me escapuliu, tá certo? Caiu e foi o dia, manchete do globo do dia. Essas cientistas foram importantes e com isso eu finalizo até a minha apresentação, não só, porque entre eles, eu estou falando aqui de uma grosso Costa, aqui então, legitimamente em todo o todo a turma da letridade do Brasil, mas é porque esses cientistas, com alguns cientistas, com alguns em particular, o Teodoro Hanks, eles foram muito importantes na articulação de um movimento que foi importante no Brasil ali na década de 2010 e na 2020, que era o movimento de defesa da chamada ciência turma. O que é que é essa ideia? A defesa de espaços para a ciência para além das faculdades de engenharia, das faculdades de medicina. Então, esse movimento que vai resultar na criação da Academia Brasileira de Ciências, de emoções que eles fizeram, tá certo? Esse movimento, ele não é independente, por exemplo, um movimento que levou as atitudes do Brasil a criarem institutos independentes das faculdades de medicina no Rio de São Paulo. Mas esse movimento, essa articulação, que vários desses cientistas desenvolveram nesse acidente de 1928, eu diria que era uma espécie de uma vanguarda da elite científica brasileira na década de 10 para 1929, em que eles defendiam firmemente a importância de instituições científicas, a importância de universidades e, em particular, o reconhecimento e o apoio à ciência que a gente vive hoje pura e desinteressada, a ciência, sem a preocupação da aplicação imediata, porque eles, no fundo, estão querendo um indivíduo que, no inglês, apoiar a ciência, porque a ciência é portadora de certos valores que não podem ser medidos ou avaliados por imediata aplicação. É apoiar a fisiologia praticada pelo Jorge Almeida, que é parte da medicina, mas não é porque a fisiologia vai ajudar a resolver o problema da frente amarela do Rio de Janeiro. é um pouco desafoclar essa defesa da ciência, da defesa das aplicações imediatas da ciência. E, com isso, então, eu encerro a aula de hoje, a gente tem ali, eu conheço, portanto, eu encerro, eu vou começar a próxima aula passando a falar da Revolução de Trínio para frente, a gente tem um tempinho aqui pelas minhas contas, 20 minutos, tá certo? A gente pode... Olha aí, se não é pelo chat, eu já recebi aqui uma comunicação do Adilio Marques, que me chamou a atenção e já me mandou o material, porque eu falei da visita do Einstein, falei da visita da Marie Curie e não falei da visita de um outro filho de estrangeiro, que com o tempo que se tem, já era extremamente reconhecido no tempo, com um grande dentista, que foi o Henrique Ferro que visitou o Brasil nos anos 30. Ele me manda aqui esse material sobre, eu consigo esse material sobre a autoria dele, sobre, aliás, o Henrique Ferro no Brasil em 1934. Agora vamos para uma etapa que vai ser uma etapa um pouco difícil. Eu vou pedir a ajuda da Thais, a gente tem duas alternativas, ou a pessoa levanta a mão e a gente passa a palavra, ou a pessoa usa o chat para fazer a pergunta ou o comentário. Temos as duas opções, professor. Inclusive, já tem o Marcelo que já se colocou aqui, já levantou a mão para fazer uma pergunta. Posso passar para ele o áudio e ele... Eu te agradeço, Thais. Vamos conversar então pelo Marcelo. Perfeito. Eu vou só pedir que quando o Marcelo se apresentar, Marcelo, a gente começar um procedimento que a gente adota ao longo de todo o curso. Toda vez que alguém for fazer uma pergunta, diretamente o nome, qual é a formação, de um dia, só para a gente fazer aquele esforço mínimo e se conhecer aqui, essas 140 pessoas nesse ambiente virtual ao longo do mês de outubro. Marcelo. Tudo bom. Me escuta, professor. Tudo bem? Muito bem, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está participando. É um prazer imenso estar aqui. Me chamo Marcelo Barros. Sou historiador. e mestrando no Programa de Código de Atação e História Social da Amazônia, na Universidade Federal do Pará, na OSPA, e de Belém. Eu vou aproveitar que a sua fala hoje foi justamente fazer esse retroaspecto, junto com o período colonial. Então, eu vou aproveitar esse dinheiro para fazer minha questão logo hoje, que talvez no próximo dia não seja colocado em pauta. O senhor falou sobre inscrições científicas do Brasil, importante, uma pergunta nova, mas não comentou sobre o tipo de faraense ali do Guilherme. A minha pergunta, ela vai justamente em torno dessa questão, de que me parece que a história da ciência brasileira vira muito em torno do início do centro-sul e esquece um pouco de olhar para as pessoas que estão aqui na Amazônia que foram construídas desde o século IX também, para e passa ao mesmo tempo, né? E também nesse sentido, se aderiam um privilégio que ele vem nas várias áreas da ciência, medicina, engenharias, aqui no Museu Guilherme está muito antropologia, arqueologia. Então, essas outras áreas da humanidade seriam relegadas também em um outro espaço nesse debate do Estado da Ciência. Obrigado, professor. Marcelo, quero lhe agradecer imensamente pela sua pergunta, certo? Ela me permite, dizendo assim, corrigir parte da minha exposição e também esclarecer o portuário. Mas eu quero, antes de corrigir, dizer assim, você tem razão quando você diz que está suspeita de que a atividade científica fora do eixo do Rio de São Paulo ela tem que ser subestimada na imagem que você faz da ciência do Brasil e na história da ciência do Brasil. Eu diria que você tem razão. É claro que essa percepção, ela é agravada pelo desenvolvimento extremamente concentrador que nós tivemos ao longo do século XX. E, portanto, com essa forte concentração, forte concentração da ciência do Brasil e do Brasil e do Brasil, mas essa nossa, eu diria que a nossa história da ciência, ainda que atenta a esses problemas, não tem dedicada a atenção suficiente. Então, eu concordo com você. É um grande desafio. Aliás, uma história geral. No momento do historiador, a gente debate isso. Se você vai falar a história do Pará, cai no rótulo de história regional. Agora, se você vai falar a história do movimento republicano em São Paulo no final de 19, isso é a história do Brasil repúblico. Quer dizer, pelo olhar de um historiador, São Paulo no final de 19 era tão regional quanto Pará na mesma época, entendeu? Então, portanto, mesmo certas categorias que nós, historiadores, utilizamos, essas categorias são marcadas e certos bieses que precisam ser publicados. Eu, em particular, no trabalho para, nesse trabalho que eu perdi o maior prazer em partilhar contigo para a enciclopédia de Oxford, eu chamei a atenção do do Guilherme 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 Guilherme, eu sou entusiasta dessa questão aí que você está se referindo, eu conto uma pequena história, o seu jogo que tem uma rápida referência ao fato de que atualmente eu coordeno o CapSprint na Universidade Federal da Bahia. E quando a gente estava preparando o projeto para concorrer ao CapSprint, nós devemos ter uma diversidade de ousável, a baiana ousável, não? A gente abriu nosso argumento lá para o nosso projeto dizendo que internacionalização não era novidade para a Universidade Federal da Bahia, que isso estava ali, a Universidade Federal da Bahia, antes dela ser criada, ainda no tempo da Faculdade de Medicina. E nós mostramos a tradição da Escola de Medicina Tropical na Bahia do Cidade do Céu de Remora e trazemos a toma, isso que eu estou contendo esse episódio, que a primeira indicação do Carlos Chávez foi feita para o médico da Universidade da Faculdade de Medicina da Bahia, do Itirajá da Silva, não? E que essa indicação era expressão da qualidade científica e da circulação internacional do Itirajá da Silva, porque ele foi um dos distribuidores do Sistema de Manchão, e ele teve estadas na Alemanha, na França, e publicava em três línguas, alemão, francês e judeu, tá? Portanto, é por essa ótica que você entende que o Comitê do Móvel tenha pensado uma pessoa, um médico na Faculdade de Medicina da Bahia para pedir indicação para o Prêmio Móvel, que é como o Prêmio Móvel funciona. A academia manda uma série de cartas para que as pessoas façam indicações. Então, você tem toda a razão, eu quero dizer que aqui na minha apresentação eu pulei esse episódio da Bahia, pulei com referência ao Emílio Guedes, e, em parte, eu diria que é um pouco o seguinte, eu não estou completamente à vontade aqui dando essa aula, quer dizer, uma aula com essa responsabilidade, diante de uma tela de computador, tá certo? Então, assim, eu tenho as minhas anotações aqui, tá certo? Essas referências, mas está pouco, tá certo? Agora, você levantou um problema que é importante, quer dizer, aí é um guedes que eu devia ter explicado no início do curso. Eu falo com mais propriedade, mais conhecimento de causa da história da física, da história da matemática que é um pouco da história da engenharia. Porque são as áreas que eu fiz pesquisa original mais sistematicamente. E eu falo com menos propriedade, com menos segurança de outras áreas, exatamente com antropologia, astologia que você fez a excelência, e mesmo a medicina, eu não falo, você veja que eu eu não falei, eu não quis transmitir a ideia de que o Amoroso Costa foi um cientista mais influente do que o irmão Miguel Osório. É que simplesmente o Amoroso Costa, eu diria assim, que eu conheço razoavelmente a trajetória dele, o alcance das contribuições dele. E eu conheço o trabalho de história que já foi feito sobre a obra dele. E eu conheço menos o trabalho de história que já foi feito sobre o irmão Osório de Almeida. Eu conheço pouco, mas conheço menos. Então, é um viés que o curso terá, que é um viés que eu vou procurar estar atento para combater, mas é um viés, quer dizer, é um viés que, no sentido de que eu vou sempre a ilustrar com mais facilidade os exemplos que eu me sinto com mais familiaridade, e com mais expertise para ficar com a administração. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Oi, desculpa. Tem mais duas perguntas do Rafael e da Jaqueline. Vou passar para o Rafael agora. Eu vou sugerir que, como nós estamos já na luta contra o tempo, se o Rafael e a Jaqueline façam uma pergunta ou um comentário, e aí em seguida eu comento, tá certo? Porque eles vão correr o risco de não dar tempo de eu atender a Jaqueline. Olá. Olá, estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Meu nome é Rafael Schmidt, eu sou psicólogo e mestre em Práticas Transculturais. A minha pergunta é como se dava a divulgação científica nessa época abordada pelo senhor, como se dava a divulgação das pesquisas científicas para o público em geral? Ok, Rafael. Eu comento já. Vamos ouvir a próxima pergunta. Boa noite. Sou Jaqueline. Eu sou doutoranda em História da Ciência aqui na Universidade de Évora, Portugal. E o senhor comentou no início sobre o século XIX ser o período menos documentado na história da ciência brasileira. Então, a minha dúvida é se o século XX seria o período mais bem documentado. E a impressão que eu tenho é que, apesar de ser mais bem documentado, existem poucos estudos acadêmicos sobre esse período, sobretudo no pós-30 ou pós-50, o pós-guerra. Isso seria verdade? Vamos lá. Jaqueline, eu vou começar pela sua questão. Primeiro, eu tenho que me corrigir. Eu pensei uma coisa, quando eu falei, eu cometi um desligo. Então, eu vou retomar aqui a minha frase. O que eu quis dizer é que o século XIX nós tivemos instituições científicas e elas estão bem documentadas na historiografia da ciência brasileira, justamente o século XIX. E eu diria mais que a consolidação da história da ciência como disciplina profissional no Brasil, a partir exatamente do trabalho inicial na Universidade de São Paulo, depois na UNITEP completo, está certo? Mas, em particular, a verdadeira escola, formada pela Maria Amélia Dantes, que eu fiz referência, que formou professores da UNITEP e da UNITEP, que é a Cintas Teror e a Margaret, eles desenvolveram um plano sistemático de mapear e de estudar as instituições científicas brasileiras do século XIX. Por isso, eu arrisco e dizer que o período da história brasileira que é melhor conhecida do ponto de vista da história da ciência, da historiografia da ciência, é o século XIX. Quando eu fiz a referência de que era menos conhecida, o período anterior ao XIX, o período do Brasil colonial, esse período aqui é menos conhecido, menos documentado, às vezes, mesmo entre historiadores da ciência, e outros, recentemente, teve um debate fantástico, porque um evento, uma iniciativa que os historiadores da ciência iam fazer, e que iam pegar os 200 anos da independência brasileira e dá um título, eu não me lembro exatamente os termos, mas era mais ou menos assim, 200 anos de independência, 200 anos de ciência. Espera essa ideia, né? E aí, muitos colegas estão criticados, não pode ser 200 anos de ciência, porque nós tivemos ciência no período colonial. Mas eu quero dizer que, às vezes, mesmo entre nós, historiadores, às vezes, eles aparecem divididos nesse tipo. Então, o que eu quero dizer é que a história da ciência do Brasil, no período colonial, ela é menos conhecida. Agora, então, isso foi o que eu disse. Agora, volto para o século XX. O século XX não é suficientemente conhecido. Muito da minha motivação, eu já queria, para preparar esse curso, é exatamente porque eu acho que nós precisamos fazer um grande esforço. Esse trabalho, que eu fiz tantas referências aqui do Silvio Schwartz, é um trabalho lá publicado inicialmente na altura de 1980. Esse outro trabalho do Shojo é mais recente, né? Então, até a gente tem tido um monte de trabalho, mas, digamos assim, nos faz falta uma problematização, tá certo? Por exemplo, o período da Segunda Guerra e a transmissão da influência europeia para a influência norte-americana ou a transmissão das trocas dos cientistas brasileiros com europeus para trocas, intercâmbios com norte-americanos, eu diria que a gente começou a estudar isso no período de experiência ali antes, tá? Relativamente recente. Essa é a minha opinião. E se você está aí estudando o século XX, olha, eu só posso lhe parabenizar, tá certo? E quero acompanhar o seu trabalho, porque eu acho que é um trabalho muito, muito importante. E eu imagino que talvez você esteja aí trabalhando com a Fátima, com os FICAS, que são grandes historiadores da ciência e os pais têm um enorme respeito e carinho, tá? Nós, historiadores da ciência no Brasil, temos uma relação muito próxima com os historiadores da ciência em Portugal. Não só o FICAS, a Fátima, mas o Caroline, o Luiz Miguel Caroline, que já trabalhou no Museu da Estrela Mundia, que hoje está acionando na Universidade de Lisboa. Agora, a pergunta do Rafael. Rafael, a sua pergunta é excelente. Eu só tenho um problema, hein? Lizaria de uma outra aula para a qual eu não tenho tempo e não tenho competência. Mas eu quero te dizer, e por isso que eu fui dedicado ao Robo, porque a nossa autoridade, quando lida, a divulgação científica, eu quero te dizer que nós temos, nós tivemos uma importante atividade de divulgação científica em 2019, na transição do século XIX e início do século XX, que é uma atividade de divulgação científica que tem sido estudada mais recentemente, a Luísa Massarani, no Rio de Janeiro, tem feito isso, o Ridel Moreira tem feito isso, outros historiadores têm feito. Eu não estou nem a par, nem atualizado da historiografia sobre isso. O que eu quero te dizer, assim, é que era uma atividade muito forte. Veja que eu citei um exemplo do Almorejo Costa publicando artigos de matemática, de física e dos jornais. Mas outras atividades científicas que me vêm à cabeça, por exemplo, o uso do cinema com finalidade educativa e com finalidade educativa. e com finalidade educativa, que apoiou fortemente isso. Eu tive um aluno aqui, o Marcelo, que eu lembro, Marcelo, que estudou exatamente essa atividade de divulgação científica, que nem na sua atividade de divulgação científica na década de 2030, no Brasil. E se você quiser, já que eu posso ter arranhado a sensibilidade de alguns por ter falado de que do ponto de vista da ciência e da tecnologia, a transição do Império para a República não foi essa diferença toda, está certo? E também como eu citei o Rogério Sisteira Leite me lembrando de que a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Luaria sentava e assistia, está certo? Eu quero lhe dizer que nós temos, no plano da divulgação científica, um precedente importante na história do Brasil, que, infelizmente, às vezes, nós brasileiros fazemos questão de esquecer, está certo? E, infelizmente, uma parte da herança da família real hoje tem condições políticas que eu não compartilho, está certo? Mas eu estou falando do imperador Dom Pedro II. Você tinha palestras de divulgação científica, está certo? no museu imperial e era muito bom que o imperador fosse chegar, sentasse na plateia para assistir palestras de divulgação científica. Então, eu quero dizer que nós tivemos atividade de divulgação científica e eu vou retomar isso no final do curso. A nossa luta para a afirmação do espaço da ciência no Brasil é uma luta que a comunicação da ciência, a divulgação científica, a comunicação ao lado da educação científica tem um papel tão fundamental quanto a produção da boa ciência em si mesmo. porque essa luta depende por mudar corações e mentes de brasileiros e a comunicação da ciência é absolutamente central. E, portanto, conhecer essa história que a gente tem, que parte, às vezes, a gente esqueceu, que a gente, quando fala de divulgação científica, pensa logo na ciência hoje, que busca a pesquisa, a tapesta, a newsletter do ZBJ, tudo isso, a Maria Lucidora, nossa colega aqui pela iniciativa de Ciência na Rua hoje, muito importante, tudo isso muito bom, importantíssimo, mas, mas, levando em conta de que a gente tem uma tradição que tira divulgação científica, que remonta ao final do dia 19, que precisa ser contida, que precisa ser analisada criticamente. Obrigado. Pergunto para Thaís, acho que não impede que a gente queira me inscrever pelo meu e-mail, olivalfreira, arroba-gmail.com, para a gente trocar ideias, quer dizer? Olival? Sim? Posso dar um aviso? Primeiramente, quer dizer, foi excelente a sua fala, na verdade, professor. Você tem muita coisa para falar. O tempo é muito pequeno para a quantidade de informação que você tem condição de passar. Eu queria, na verdade, fazer um aviso para as pessoas que estão participando, que o IDET tem uma outra atividade na internet, que é o Conversas na Crise, depois do Futuro, e ela ocorre toda semana, toda quarta-feira, às 14 horas, é uma parceria com o UOL. E amanhã, na quarta-feira, às 4 horas da tarde, o entrevistado vai ser o diretor do Instituto Burantã, o Dimas Covas, que vai falar sobre vacinas. Então, quem puder assistir, estão convidados. Excelente. Excelente. Muito bem. Olival, excelente. Muito bom. Excelente. Foi uma satisfação ouvir você e saber que vamos continuar a ter a sua participação e as suas aulas, que com este roteiro que você apresentou, de fato, tem uma atração muito, muito especial. Muito obrigado, viu? Obrigado, Volta. Bom, então, pessoal, até a quinta-feira, um pouquinho antes das 14. Vamos ver se na quinta a gente começa 14 e pouco. Ok? Obrigado, Thaís, aí, pelo apoio, a Guilherme também, e até mais. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.